Bom dia, bom dia, peço. E hoje é dia de feira livre e nós vamos tomar café aqui no Nunes e fazer a feira. E hoje vocês vão ver a feira, né, como é a feira aqui da cidade onde a gente está morando de dia, né, porque no outro vlog estava à noite. Então vocês vão poder vê-la em toda sua magnitude. Eu espero que a gente consiga mostrar. E é isso, gente, tomar café aqui e adiantar para fazer a feira. E hoje é aniversário de... 35 anos, acredita? Cara de 28. 28. 28 anos, gente, o Paulo está passando hoje. E a gente vai adiantar aqui. E agora, gente, chegamos aqui na feira livre. Vamos fazer nossas comprinhas, né. Vou tentar mostrar aqui um pouco da feira para vocês. Não, vou mostrar a feira toda, gente, porque a feira é gigantesca. Vou mostrar mais a parte da fruta mesmo, que é a parte onde eu compro as coisas, tá? E vou mostrar um pedaço aqui das coisas aqui para vocês verem. Olha, gente, a hora do amendoim aqui. Valor, amendoim, 15 reais de amendoim. Posso filmar, moço, você? Pode sentir. Aqui, gente, ó, a gente comprou aqui e gostou, viu? Com amendoim inteiro. Pode vir, quem for aqui de glória, muito bom. Ó, gente, agora a minha parte aqui. Adoro. Bom dia. Ó, gente, aqui tem um caldo de cana e um pastel que a gente ainda não conhece. Não sabe se é bom. A gente gosta lá de Poço do Gordinho, é o melhor que tem. É porque o nome do negócio é Paixão do Gordinho mesmo, viu, gente? Não é preconceito, não. Gente, já vim aqui e comprei umas plantinhas da outra vez e hoje eu vou comprar mais. Ó. Ó, sim, Paulo, que é isso? Não vai ser ruim. Ó, sim. Aqui as plantinhas. Falo sem querer me deixar comprar minhas plantas. Ó, gente, que lindas. Ó, essa pequenininha. Aqui mais as... mais banca. Aqui outra barraquinha de lanche. Ah, aqui outra barraquinha de lanche. Ali também. Aqui é... Aqui é... Acho que faz parte da de cá ou da de lanche. Não, aqui é outra. É outra. Cada uma é uma. Cerveja. Ó, e vai até lá no finalzinho. Não sei nem se a gente consegue mostrar essa feira toda pra vocês de fruta. Muita coisa. Mais uma barraquinha de lanche. Aqui pra isso a fruta já acabou. Já vendeu muito a fruta agora. Aqui tem a parque de almoço. Aqui, gente. Cadê a moça? Tem o compromete? Já foi também. Já foi. Eles podem vir lá. E aqui, gente, é o Ceasa, ó. A parque de almoço. Vê como é que eu não entrei ainda. Aqui que tem outra parte de lanche. Ah, aqui é almoço. Ó, gente, aqui tipo é um restaurante. Esse aqui pra vocês. Ó, tipo, aqui é tipo um restaurante, ó. Ai, quando eu era pequena adorava comer assim. Tinha um pão com fígado. Tinha um almoço que fazia um pão com fígado. E lá já são almoços. O Paulo tá achando interessante, né? Porque a fruta daqui é tão grande. Não é como a de Montialeg. Montialeg tem muita coisa. A barra daqui é maior e tem muito mais coisa. Olha. Pode vir café. Já tá indo a gente tomar café. Olha, é arroz doce. Acho que vou comer arroz doce, né? Vamos lá. Você tomava bolo de leite? Eu também. Fanta com bolo de leite? Ou se não, com pachão de quiche? Há 20 anos atrás. Não, e você vê que até hoje, quando a gente vai lá comer bolo de leite, eu quero Fanta. Aqui, gente, agora a gente vai pegar um pedacinho de quiche de leite. Cafézinho gostoso aqui, ó. Tá bom. Que sujeitão. Bom mesmo. E além de levar um pedacinho de quiche de leite. Ainda bem que aqui o Núcleo não assiste nós. Mas é só um pedacinho pra duas pessoas. Ali Paulo na saga, procurando uma carne boa. Se eu aqui menos vender, eu vou comprar. Vou comprar, vou na barraca que tiver mais. Eu vou comprar. Se eu aqui menos vender, eu vou comprar. A saga de Paulo, vou comprar na que menos vendeu. Lá nessa. A saga de Paulo, já ferrascou pra dele. Já querem comprar muita carne. Agora a gente compramos a carne. Vamos pra feira dos legumes agora. E é isso, né, gente? Como vocês verem. Aqui é junto, né? E é poucas opções de carne. O Monte Alegre é um negócio desse praticamente só de carne. Aqui já é menos. Mas a feira de legumes, entre outras coisas, é gigante. Ó, gente. Voltamos aqui pra comprar a banana da outra vez. Quem gostou? Porque aqui é a penca. É como Salvador. Não é a dúzia. Aí voltamos de novo. Ganhou a comida. Ganhou a comida. Ganhou a comida. Aqui é o bolo de um dia E comer 300 gramas disso aqui Não dá nem pra duas vezes Fazer dieta é muito caro É caro comer isso E aí E aí Oi? Sim, mesmo Você tem como experimentar um bagulho dela aí? É Vê se o porco gosta de jaca, é nóis. Tá boa? Tocinha? Tá docinha. Olha a diferença da quantidade. Não, é, dá pra ver. Não, é, dá pra ver madurinha. Não, mas se você tiver uma peça, a jaca é nóis. Tá com o traço. Mais quinto. Oi? Mais quinto. Mais quinto. Mais quinta reais. Passa mais barato. Passa mais barato. Fiz de conta, a jaca tá carrega. Fala agora que tá fazendo dieta, gente. Aí tem que comprar mesmo de frutos, né? Tem que se acostumar agora. Nós tem que ir pra Simon Dias trazer a jaca de graça, rapaz. É mesmo. Pra casa não tem jaca. Vou lá pra Simon Dias, vou comprar uma jaca de frutos. Jaca é o que? Pega uma filha pra cá. Pega uma filha pra cá. Não, mas tem que ter pra enxergar lá. Tu pega lá. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto